Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma quinta-feira ao vivo para o podcast do Artesão Conversa com Raquel Fontenelle. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, Bia Craval. Então, já chega, já pega seu caderninho, sua caneta, porque a conversa vai render hoje, hein? Hoje rende! Sejam bem-vindas, Val, Brechada Juliana, Soraya, Karen. Sejam muito bem-vindas, meninas. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá ok, porque, ó, estamos de equipamento novo nessa semana, já toda aqui preparada. Então, se tiver ok, fala aí pra mim. Tá ok? Porque é pra melhorar pra vocês, tá bom? É... Raquel, Robênia, Val, Sabe, Letícia. Letícia é de peru, ó, mas eu tô chique demais, gente! Gente! Jussara, Rosa Biscuit, Lisbele Delicato, sejam muito bem-vindas! Vocês estão me ouvindo bem? Japão! Ah, meu Deus do céu! Assim eu vou ficar mentindo demais! Tá ok, som? Eu tô equipada pra vocês! É tudo pra vocês! Que maravilhoso, gente! De peru, de Japão. De onde mais? Vai me falando de onde vocês estão falando? Que amor? Devagar nós vamos melhorando. Devagar a gente vai melhorando, vai ficando top! Gleiciana, realize Biscuit, tá tudo bem! O som tá maravilhoso, tá topzera! Já separaram o caderninho e a caneta? Gente, BH! Raquel é de BH! Hoje nós vamos conversar com Bia Cravol. Eu acho que é impossível, ninguém, né? Você não conhecer Bia Cravol. Bia Cravol é uma referência, sempre foi uma grande referência pra mim. A Bia chegou! Oi, Bia! Já vou te chamar! Gente, eu iniciei nos cursos praticamente com a Bia Cravol. Eu tinha feito um ou outro, mas realmente aquela paixão foi lá juntinho com a Bia. Doida! Pensa numa mulher maravilhosa! alto astral! Cacá! Gente, sejam bem-vindas! Joinville! Bia Cravol, a Tatinha ficou com nossa! Bia Cravol, a gente tá chique, né? A gente é muito chique! Socorro, boa tarde! Bia, posso te chamar? Manda aqui pra mim te chamar. Brasília, tem gente de Brasília, tem uma cidade diferente que eu quero achar aqui. São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. A Jussara, que maravilhosas! Belém do Pará, o áudio tá perfeito! Arrasamos! É isso! Queremos áudio topzera nesse podcast, porque vocês merecem. Olha lá, a Bia já... Vou chamar a Bia, gente, maravilhosa! Ai, meu Deus! Aí! Oi, ex! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Eu não te ouço! Que doideira! Não! Oxi! O que aconteceu aqui que eu não te ouço? Peraí, deixa eu tirar o fone, deixa eu ver se... Me ouve! Você me ouve, mulher! Eu não te ouço! Eu vou sair! Vou sair e volto! Me ouve! Agora vocês me ouvem? Dá aqui o feedback se vocês me ouvem. Não, acho que não. Tá mudo ainda? Estão falando que tá mudo. Sem áudio. Meu Deus! Não me ouve. Peraí. Agora vocês me ouvem? Isso, abaixa aí pra mim. Dá aqui o feedback se... Agora vocês estão me ouvindo. Sem equipamento! Caro! Oi, gente! Na última semana, nós tivemos problema com áudio também. Nós estamos achando que é a plataforma, né amor? Então, eu vou tentar chamar a Bia. Agora, sem o equipamento. Se der problema, a gente migra pro YouTube, tá bom? A gente já tava com medo de acontecer tudo de novo. Então, a gente comprou todo o equipamento pra não ter problema de áudio. E infelizmente, né? Ai, meu Deus! Bia, vou te chamar, tá? E aí, a gente vê se dá tudo certo. Ok? Por que será, hein, mano? Não, mano. É, parece que tem um... Ó, vou chamar. Chamei. E agora, meu? Agora eu te escuto. Ó, eu vou colocar o fone pra ver se agora, depois, fica ok, tá? Beleza. Vamos testar, peraí. Opa. Aqui. Você me... Não. Não? Oi? Tô te ouvindo, por enquanto. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô te ouvindo também. Tá, amor? Tô ouvindo? E as meninas estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. O som, ele só ficou meio, meio agudo, meio, meio, meio distantezinho. Assim melhora? Não, piorou. Não, piorou? Assim melhora? Então, eu não sei porquê, mas ele deu diferença, mas eu te escuto. Bora lá. Por mim, tá tranquilo. Mas tá com eco? Tá com eco, Bia? Pouquinho. Tá com eco. Deixa eu ver. E assim? Fica com eco? Tá do mesmo jeito, Raquelzinha. Peraí. Tá muda. E agora? E o eco? Diminuiu, parece. Diminuiu? Diminuiu, não é? Assim? Fala. Sem eco? É, coloca. Continua assim, por favor. Ok, tô falando. É que eu esqueço de falar, né? Pra vocês verem. Não, mas tem que esperar. Fala. 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 Parece som de vovô. É, fica um barulho junto, parece. Não sei explicar. Ó. Cadê? Tão falando que não dá pra ouvir a Bia. A voz da Bia Craval tá muito baixa, a da Raquel tá muito alta. Eu acho que é isso, Raquelzinha. Eu acho que o teu som, aí ele fala mais, ele vai mais além, entendeu? Deixa eu afastar um pouco o meu som. Então, assim ficou bom, galera? Vai, tá bom. Assim, vocês conseguem me ouvir? Bia, melhorou? Tá bem alto. Tá bem alto ainda? Mulher, põe lá fora de fora, que vai dar pra te ouvir. É que eu já falo gritado, né amiga? Então, diminuiu um pouco. Não tem, não. Aí é o microfone que tá alto. E aí, se as meninas diminuírem, a minha voz tá muito alta e a da Bia tá muito baixa. Aqui não tem como ajudar. Não. A sua tá muito alta. Eu vou tirar o microfone. Eu vou tirar o microfone. Tá muda. Você tá muda, mulher. Agora me escuta. Agora te escuto. Agora tá beleza. Então tá bom. Então vamos assim. E depois a gente vai solucionando isso aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Assume as cagadas e vambora. Bora, bora. Tem que acontecer umas coisas assim. Se não, ó, isso porque eu testei antes várias vezes com o Arson. Sabe aquele, dá pra fazer privado, né? Fala ok. Vai entender. Nós vamos ter que migrar o YouTube. Deve interferir, tipo, todas as partes, tipo, da onde eu tô, da minha conexão, da sua. Deve dar uns tilt aí no meio. Sim, e o YouTube, eu acho que dá menos disso, sabe? Então a gente vai ter que migrar pra lá. Dá menos. Né? Bom, vamos... Gente, tá escura aqui porque eu tô no cantinho, tá? Eu tô sem parte de iluminação aqui. Então não repara nada. Tá ótimo. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Que saudade, meu amor. Muito bem. Tô muito saudade. A gente precisa vir aqui em casa trazer as crianças. Nossa, eu tava pensando isso. Eu falei, gente, eu acho que eu e a Bia vai fazer uns quatro anos que a gente não se fala, não se vê, não é? Sim. Vai fazer mesmo. Vai fazer mesmo. A gente se mudou, né? A gente se mudou pra muito longe. Enquanto que ainda tava em São José e eu em São Paulo, era mais fácil da gente se ver. Quando a gente tá falando, gente, de se ver, não é se ver na internet, é se ver pessoalmente. Porque eu e a Raquel passaram o final de semana junto. Gente, a gente era vizinha praticamente, tá? Exato. Então era fácil. Ó, nós vamos contar ao longo da conversa, nós vamos contar, se você topar, lógico, os nossos babados de começo de youtuber. Meu Deus do céu. Quanto eu participaria? Ó, as meninas. Bia, fala mais alto. Oi, vocês são meus. Deixa eu tirar o fone e ver se eu tô melhorando. Ah, melhora. Melhorou? Melhora. Melhora. Melhora, então beleza. Perfeito. Bom, Bia, esse podcast, ele é pra que a gente inspire outras artesãs, né? Eu faço esse trabalho na internet faz tempo, você também, a gente tá ensinando. A gente começou, na internet, eu acho que a gente começou quase juntas, né? Mas, antes de tudo, calma, antes de tudo. Eu fiz uma postagem esses dias, eu não sei se você viu. Eu tô regulando o tripé aqui, tá? Vai falando. É que vocês vão ver o mesmo jeito aqui que dela louca. Beleza. Gente, a Bia é uma super inspiração pra mim. Quando eu comecei no biscuit, nossa, eu já tinha feito acho que um curso e aí eu fui fazer um curso no ateliê da Bia. Me apaixonei pelo mundo dos personagens, porque até então eu queria fazer noivinhos. Era noivinho. Amava noivinho. Até conhecer essa mulher aí. Aí, não teve como. Foi paixão, assim. Eu só não fazia curso todo fim de semana porque eu não tinha dinheiro. Porque se eu tivesse... E eu me lembro, Bia, do início, eu fazia sacrifício, porque eu morava a 90 quilômetros da Bia. Então, eu gastava a viagem, gastava o valor do curso, o material, que pra quem tá começando, né? Então, enfim. E era assim, era uma satisfação. Era uma satisfação, um investimento que foi muito maravilhoso na minha vida. Então, eu quero que todo mundo saiba. Eu sempre falo de vocês nas minhas lives, mas você nunca tá presente. Então, hoje é muito legal de falar com a sua presença, porque eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com você. Eu sou muito grata por tudo, por tudo, por tudo. Aprendizado de modelagem, aprendizado de inspiração, de que é possível viver do artesanato. Nossa, você é maravilhosa. Gratidão. Eu que agradeço muito também. Porque, assim, o biscuit, eu costumo dizer que ele me trouxe muitas coisas. Conquistas pessoais, conquistas materiais e conquistas de pessoas, assim, que vieram pra minha vida. A Raquel foi uma das pessoas que o biscuit me trouxe e que fez parte da minha vida e faz parte. Tipo, meu marido é amigo do marido dela. Meu filho brinca com o filho dela, entendeu? Então, assim, é uma coisa... A gente faz tempo que a gente não se vê, mas porque a distância impede. Mas, assim, era uma coisa de sair pra jantar junto, gente. Fazer almoço na casa da Raquel. Era coisa desse tipo, entendeu? Era. A gente se alinhou tanto porque os nossos objetivos eram objetivos em comum, né? A personalidade dos nossos esposos era, ao menos ou menos, né? Imagina, duas doidas e os maridos zen. É, e os maridos zen e os maridos doidos também porque eles apoiavam a gente em tudo. Em todas as nossas loucuras. Então, eles são muito parecidos nisso. De apoiar a gente nos nossos projetos, cara. Vambora, vambora, vambora e embarcar junto. Sim, sim. Então, foi muito legal mesmo. Aí, eu gostaria muito que você contasse pra nós como que foi o seu início no biscuit visando as dificuldades que você tinha e como que a sua cabeça funcionava lá no início de falar assim, olha, é isso aqui, isso aqui eu penso que vai dar certo por isso, por isso, por isso. Tipo assim, eu vejo que você é muito antenada também na questão de modelar pessoas. Você foi uma pessoa que eu modelei. Gente, modelar pessoas é quando a gente se inspira em uma pessoa, no case de sucesso dela e faz o que ela fez pra obter resultados tão bom quanto, né? Sim. Então, eu queria que... Porque essa pessoa já trilhou, ela já caiu, ela já levantou, então ela tem uma bagagem e você vai poupar esses tropeços porque você vai estar indo num... Então, isso é muito bom, isso é muito legal. O cara que ela tá falando como empresária é muito bom. Sim, sim. E aí, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas vejam a sua história e se inspirem e falem Puts, cara, eu tô passando por isso, eu vou fazer... Enfim, é isso. Conte pra gente. Eu comecei, não por um motivo muito bom, comecei quando eu perdi minha filha, entrei em depressão. Enfim, essa parte eu já contei em vários outros lugares. Mas a parte de ganhar dinheiro, vamos nessa, né? Depois você pode até voltar nesse outro assunto se alguém não souber, mas eu comecei a fazer biscoito pra poder enterter a minha mente por recomendação médica e eu me curei sem perceber, em pouquíssimo tempo. E nessa de eu me curar, parece que quando você se cura por dentro, você faz algo que você desperta um amor muito grande, as coisas abrem, né? Quando você faz com vontade. E eu acho que naquela época eu tava com tanta vontade de fazer algo pra dar certo perante tudo que eu tinha acontecendo comigo, que as portas foram se abrindo. E aí eu comecei a vender pra lojas no atacado, pra lojas de infantis, lojas de bebê pra maternidade. Digamos, desde lembrança, sei lá, antigamente, hoje em dia não tem muito não, mas antigamente tinha muito aqueles kits pra corte de bebê, que vem o fraldário, a caixinha de colocar as coisas minhas, então tinha tudo isso. E essa loja, ela tava sem fornecedor, desse tipo. E eu comecei a querer me meter a louca de fazer isso. Só que tem um detalhe, todo mundo fala de dificuldade de cidade pequena. Gente, a cidade que eu morava era um ovo, não tinha nada. Então, assim, eu também tive que me virar nos 30 pra... E detalhe, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Então, o que que acontecia? Eu comecei na loja e o feeling, sabe, do tato, assim, de... Falei, cara, eu preciso dar um jeito, eu não tenho dinheiro, o que que eu vou fazer? Eu comecei na loja e vi que na loja, os mostruários da loja, que já tinham lá, de outros fornecedores que tinham saído, vai ficando. Todo mundo sabe que na loja vai ficando os mostruários, porque ficava exposto, né? Loja de bebê ficava exposto. Iam empoeirando, iam estragando, iam ficando jogado num quartinho lá no fundo. Porque quando eu ia fazer entrega, eu via isso lá. Só que eu não tinha dinheiro pra mexer. Aí, o que que eu perguntei pra moça? Se eu podia pegar aquilo e reformar... E aí, já que tava perdido, eu reformaria, ela me pagaria. Só que assim, eu descontaria o valor, digamos assim, daquele material. Mas, lógico, que ela estaria me dando como, digamos assim, um reciclado, um lixo. Não é bem um lixo, mas um lixo. Eu pagaria um material cru. Não pagaria por aquele valor daquela peça caríssima. Porque não tinha mais valor, né? Tava tudo jogado no estoque lá no fundo. E eu comecei a reformar. E comecei a pintar, e comecei a mexer, e comecei a decorar tudo com biscoito. E aquilo se tornou um... Colocava na loja e saía, colocava na loja e saía. Só que não tinha como ter reposição. Porque eu não tinha aquele material mais, né? E aí, só que eu trouxe um dinheirinho. Aí, o que eu fiz? Peguei um ônibus de excursão pra São Paulo. Aquelas excursões de tarde de madrugada. Sim, aqui tem! O ônibus de São Paulo mesmo. Eu nunca tinha ido pra 25 de barro do Biá. Pensa de gracia. Aí, fui eu. Aí, não sabia nada, gente. A gente ficava nada. Foi tudo no tato. Foi tudo na caça. Me mandei que nenhuma conta. Gente, a pessoa nunca tinha ido pra 25 de março. Eu acho que eu achava que era uma rua pequena. O meu sapato encheu o meu pé de bolha. Olha, eu só não chorei porque eu não tinha como. Eu não tinha dinheiro contado. Só um posto com uma espirra no final do dia. Não tinha grana. E eu trouxe algumas coisas. E eu trouxe o contato da loja. Na época, não tinha internet, gente. Como tem hoje, tá? Não era assim. Tinha internet, mas era internet piscada. Não tinha como é hoje que você vai... Quantos anos atrás? Quantos anos atrás, Bíblia? Putz. Mais de 20 anos, cara. Mais de 20 anos. Depois dos 20 anos de carreira, parei de contar, tá? Não perdi o tempo, não. Então, foi mais de 20 anos. E aí, começou. Aí, eu ligava. Essa loja me mandava pelo ônibus. Colocava umas caixas dentro do bagageiro do ônibus. Pagava uns malotes que eles tinham antigamente. Chegava material pra mim. E eu fui fazendo isso. Na época, não era nem meira fax, gente. Aí, o primeiro dinheiro, eu comprei o fax. Eu senti tudo importância de eu comprar o fax. A loja passava pedidas e chegava a folha do fax. Pra mim, era o máximo. E aí, eu comecei. Eu comecei e trabalhava que nem uma condenada. Gente. E foi. E foi assim. Só que aí... E sempre antenada no que tava acontecendo. Saia em revistas de bebê, na época, através da loja. Já lá atrás, já tinha saído em revistas através da loja. Decorações minhas foram vistas por fotógrafos de quarto de bebê de gente chique, de gente rico. E foi parar, né? Fotografavam esses quartos e publicavam o nome da loja. Mas eu sabia que era meu. Então, assim, não tinha meu nome ou não. Mas eu me senti orgulhosa de ter um negócio lá na revista chique. Aquelas revistas de quarto de bebê, caríssimas. Tudo saía pra mim. E aí, foi um bom tempo assim. Só que eu investia, né? Eu sempre investia. Eu sempre investia. Só que chegou uma hora que eu via que eu investia. Eu vendia muito. Mas eu cometi o meu primeiro erro. Eu não sabia precificar direito. E aí, eu tinha material, o ateliê cresceu. Eu tinha muito cliente, porque aumentou muito. Muito pedido. Pra que não sobrava dinheiro pra Bia viajar. Pra mim, sei lá, eu. Fazer coisas imbecis. Eu amo fazer coisas de Bia. Eu falo coisas tontas. Minhas coisas. Eu amo. E não sobrava dinheiro pra fazer isso. Mas eu tinha dinheiro pra pagar as contas. Mas eu não tinha dinheiro pra mim. E aquilo começou a me incomodar muito. E foi aí que eu descobri o meu primeiro erro. Mas foi nessa, assim, Raquelzinha. Foi isso. Demais. Aí, Bia. Até então, você não tinha feito cursos. Porque você... Como que você aprendeu? Não tinha revista. Como que foi isso? Foi assim. A cidade era muito pequena. Tinha uma banca de jornal lá. Que eles compravam aquelas revistas defasadas. Então, quando chegavam as revistas defasadas. Se tinha... O cara separava pra mim. Eu ia buscar. Só que não... Na época era a Ana Modunho. E era muita flor. E eu nunca me dei bem com flor. Eu não sei fazer flor. Só que eu aprendi a fazer o biscuit. Vendo a dona Ana Modunho na TV. Só que ela fazia flor. Mas o que eu aprendi com ela foi a massa. A massa. É. Porque na época a gente fazia massa. Que era uma tragédia. Mas a gente fazia massa. E aí, eu aprendi a fazer a massa. Então, assim... O que ela ensinava... Eu assistia todas as aulas. Era flor. Eu assistia tudo. Só que eu não fazia nada daquilo de flor. Mas por que eu assistia tudo? Porque mesmo eu não fazendo flor. Eu via o jeito que ela abria a massa. Eu via o jeito que ela esticava a massa. Eu via o jeito que ela armazenava a massa. Eu via o jeito que ela pintava a flor. Eu via o jeito que ela tingia a massa. E aí, eu pegava tudo isso. E trazia pro meu. Então, eu não podia uma vez... Um programa de TV da dona não mudou. Porque mesmo eu não fazendo flor. E é muito o que acontece hoje em dia. Ah, eu não gosto da peça que a Bia vai fazer hoje na live. Eu não vou assistir porque a peça não me interessa. A peça pode muito te interessar. Mas o que eu vou fazer naquela peça, ela pode te interessar. Então, é mudar... As pessoas têm que mudar muito uma chave dentro da cabeça, sabe? Às vezes, a pessoa quer tudo mastigado. E aí, ela se torna simplesmente mais uma. E aí, ela tem aquele... Tcham. Eu percebo isso nos cursos. Porque quando eu comecei a fazer cursos com você... Nossa, eu amava. E quanto mais diferentão... Diferentona fosse as peças... Mais eu queria fazer. Porque desde lá, eu já tinha essa expertise. Eu nem sabia que era uma expertise. Mas eu já tinha. Eu também não tinha. Eu também não tinha. Não, não, Raquel. Eu nem estinto, não era? Instinto. Instinto. E eu sempre falei isso. E eu sempre gostei de aprender. Então, independente do que era, independente do que estivesse ensinando, pode não ser biscuit. Eu vou parar e eu vou aprender. Se a pessoa quiser me ensinar, eu vou. E é isso que me deu uns booms muito grandes durante a minha carreira inteira. Porque eu consigo misturar materiais no biscuit. De qualquer material, eu entendo. Pintura, tintas, eu entendo. Eu sei para que serve, sei para que não serve. Colas, eu entendo. Mas por quê? Porque eu não fiquei só no biscuit. Por mais que eu não faça outras áreas, não trabalhe com outras áreas. Mas você saber, você consegue pôr no seu mundo aquele conhecimento. Isso me ajuda muito. Sim. Isso que você falou das pessoas não conseguirem ainda associar, eu me lembro. Porque na época, gente, eu abri um ateliê simples. Gente, Bia, eu estava pensando, essa semana, eu falei, meu Deus, era tanta escassez. Mas para mim, aquilo tudo era maravilhoso. Sabe? Eu não colhei as dificuldades. Eu olhava aquilo, sabe? Gente, aí eu tinha lá um ateliê. E a Bia foi dar workshop lá no meu ateliê. Você lembra? E foi um upa para conseguir alunas na época, porque as pessoas tinham essa cabeça. Ah, eu não quero aprender a Jolie. Eu não quero aprender a Brasil de Neve. As pessoas não sabiam. Nossa, você ficava tão brava. É que, às vezes, a pessoa não tem essa chavinha, né? De virar essa visão. Não, porque assim, é a técnica, é o jeito, é a técnica do professor que você vai aprender. Não é aquela peça, né? E eu sempre foco muito... A Raquel fez aula comigo, ela sabe disso. Eu sempre foquei muito em falar para os meus alunos o seguinte. Eu não estou nem um pouquinho preocupada se a sua peça vai sair da minha aula perfeita. Minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que você tenha assimilado todas as técnicas para fazer essa peça. Porque em um dia você pode... A peça pode desmoronar, enfim. Pode acontecer várias coisas, né? Você não está tendo processo de secagem. Então, se você assimilou as técnicas, você vai fazer outra depois. Perfeita. Agora, se você estiver preocupada da tua peça estar linda no final da aula, mas você não assimilou a técnica, não adiantou nada. Sim, porque tem aquela aluna que a professora vai fazer... Ah, faz a minha! Faz a minha! Não quer estar preocupada aí, não. Deixa eu fazer mesmo que fique feio, eu vou fazer e eu vou aprender, né? Exatamente. Mas, voltando lá. Quando que foi? Você chegou a fazer cursos, Bia, ou não? Depois de... Primeiro que é onde eu morava, não tinha, né? Nada. Depois de muitos anos, quase 10 anos, 9, 8, 9 anos, mais ou menos, eu mudei para São Paulo. Uns 7 anos, mais ou menos, eu mudei para São Paulo. E aí, quando eu mudei para São Paulo, daí que eu não tinha dinheiro para nada mesmo. Aí, eu perdi todos os meus clientes. Eu fiquei dois anos paradas. Paradas é bom, né? Parada. Dois para três anos parada. Então, assim, eu abri mão do meu ateliê, enfim. Foi uma outra história que uma hora eu conto aí. Até o mais ou menos sábio que aconteceu nessa época. E aí, eu tive que parar. E quando eu voltei... Como tudo, gente, que nem eu falo para vocês, se atualizem. O que é hoje não vai ser amanhã. E aí, eu voltei achando que eu podia voltar com os mesmos tipos de peça que eu trabalhava lá atrás, quando eu decidi voltar. E eu não conseguia vender de jeito nenhum. Por quê? Porque o mercado tinha virado. As tendências tinham virado. A forma de apresentação do produto tinha virado. E eu, ficando fora do mercado por dois anos e pouco, eu não acompanhei essa virada. Então, eu me perdi no tempo. E eu não consegui cliente de novo para voltar. E eu fiquei muito frustrada. Porque eu sabia da minha capacidade. E aí, eu voltei para trás de novo. Dou dez passos para trás para dar 20 para frente. Voltei lá atrás de novo. Falei, não, cara. O que me fez estourar lá? Foi ficar de olho em tudo que estava acontecendo. Então, eu comecei a ir em lojas de bebê com o Ricardo. Ele sempre me apoiando nessas loucuras. Em lojas, em lugares assim. E observar todas as tendências. O que tem tendência? E na época, a tendência era muito útil de pelúcia, boneca de pano e branco. Tudo branco e só com os detalhes em cor. Foi uma época que tudo era clean. E só as cores se davam nos detalhes das roupas, dos ursos, das bonecas. Só que eu observei que nesses quadros de urso, nessas coisas, tudo na decoração de urso, existiam uns apliques que eles usavam de resina. De borboletas, florzinhas. Só que eu reconheci tudo aquilo como um biscuit. Assim, eu reconheci aquilo que eu já fazia. E aí, eu peguei e falei, não, peraí. Vamos lá. Aí, eu ofereci para a mulher, se ela queria ver o meu trabalho. Então, eu fui atrás de coisas paralelas àquilo que eu tinha encontrado. Só que, em vez de eu usar resina na decoração, eu trouxe o biscuit, que vinha com o valor mais barato, porque a resina era mais cara na época, e é com mais cara até hoje. Vinha, agregava. Eu conseguia dar mobilidade às formas das peças, o que a resina deixava cravado daquele jeito. Se é uma casinha de passarinho, eu conseguia colocar ela de uma outra forma. Conseguia colocar folhagens diferentes, o que a resina não permitia. E aí, eu, pau, ganhei mercado de novo. Então, vamos lá, gente. Olha, vocês estão com o caderno para anotar, né? Observar, né? Então, observar a tendência, estudar, e sempre uma coisinha que... Não adianta agir, ir atrás, correr atrás dos seus sonhos. Porque não adianta nada. Não ter vergonha de levar não, Raquel. Cara, eu levei tanto não na minha vida, mas tanto não. E não ter vergonha. Ah, aquela primeira loja me falou não, ok. Tem quantas mais? 20, 30? Vamos embora. Entendeu? Então, assim... Porque o pessoal leva pro pessoal, né, filha? É, leva pro pessoal. Ah, não gostou da minha pessoa. Gente, pelo amor. Eu... Então, assim, o medo de levar não, às vezes, trava muita gente. Mas não pode ter medo de levar não, não. Bia, você é outra artista que eu tive conhecimento. São grandes professores. Parabéns. Obrigada, amor. Ô, Bia... Quando que foi o... Você ficou aí... Aí você fez... Então, deixa eu entender. Você fez essa pesquisa e você fez os enfeites de porta. Os enfeites de porta, mas eles não tinham só enfeites de porta. Eles tinham os quadros de maternidade. Ah, e o detalhe que eu ganhei o mercado também foi porque eu fiz um negócio... Sabe a caixa de divisórias, assim? Com muitas letras de letrinhas de biscuit. E o meu diferencial é que eu deixava essas letras na loja, a caixa lotada, para a atendente colar o nome da criança na hora. Caramba! Visionária, hein? Visionária. Então, as pessoas vendiam muito porque meus quadros estavam lá, e aí as minhas coisas estavam lá, as caixinhas de maternidade, enfim, estavam tudo lá, dentro da tendência que era. Mas a pessoa sempre quer o nome da criança. Então, ah, mas não tem o nome da minha filha. Dos outros concorrentes. Mas o meu não tinha uma caixa cheia de letra. E aí, as atendentes começaram a pedir para os outros fornecedores sem nome. Só que aí, eu percebi que as minhas letras estavam indo muito rápido, sabe? E aí, eu pensei, não. Mas aí, vamos fazer diferente. Então, eu vou vender mais letras para vocês. Porque eu não vou vender só letra, não. Para fazer o complemento, eu vou também vender borboletinhas, florzinhas, menininho, todos os detalhezinhos. E aí, elas tinham aquelas divisórias gigantes. Então, assim, eles nunca perdiam venda. Já quem não comprava de mim das outras lojas, que não tinha o nome, perdia venda. Gente, genial isso! Pois é. Foi mais uma sacada que eu tive também. E legal essa sacada que você teve, porque eu sou lerda, tá, gente? Eu demoro tempinho para pegar algumas coisas. Eu não teria essa sacada logo de cara de, assim, opa, está usando as minhas letras no produto do outro, então eu vou vender. Eu ia demorar um tempo, eu acho. É porque, assim, eu percebi o seguinte. Eu ia fazer entrega toda semana, porque eu não tinha quem fizesse para mim. Então, eu ia eu mesma. E aí, no meu olho, eu sempre corria muito rápido na loja, porque eu queria saber se a tendência mudou. E aí, de repente, eu comecei a ver os quadros todos sem nome. Falei, opa! Tem alguma coisa? Se eu olhar nas caixinhas, às vezes faltava letra. E, de repente, porque, assim, eu cobrava, eu cobrava, mas eu cobrava um valor meio baixo, porque eles colocavam uns menos. Só que aí, eu falei, não, peraí, aí tá, aí também eu, né, aí eu chamei a mulher para conversar. Eu falei, ó, não está batendo a quantidade que está saindo aqui, mas não tem problema. Eu posso fazer para você e posso vir com mais acessórios, que você vai conseguir trabalhar certinho nos quadros das outras pessoas e não tem problema nenhum para mim. E ela assustou com a minha reação. Mas eu não ia pintar a cliente. Eu ia ganhar dinheiro. Eu sempre pensei em ganhar dinheiro, gente. Nunca tive medo de ganhar dinheiro. E aí, peraí, vamos lá. E aí, eu comecei, então, assim, eu tive, aí eu comecei a ganhar dinheiro com as letras que eu não ganhava tanto dinheiro, entendeu? Sim. E aí, acabou de letrinha. Gente do céu! As letrinhas saíam assim, eu nem dormia, enfiando massinha para as letrinhas. Imagina! Meu Deus, foi incrível, uma sacada incrível, incrível. E quando que teve essa mudança de tendência? Porque eu lembro que quando o Murilo nasceu, o Murilo tem 15 anos, ainda estava na tendência de kit de quarto e não sei o quê. Mas foi rápido. Passou, sei lá, 3, 4, 5 anos e já não se usava naquele fio. Eu não peguei essa... a quebra, tá? Eu saí antes, nesse quesito eu saí antes. O que que aconteceu? O Ricardo, a gente estava falando, né, do nosso marido, ele sempre me apoia na mesma coisa. E aí, eu decidi que eu queria fazer feira. Em shopping. Aí eu peguei uma grana e fechou em feira em shopping. Só que em feira em shopping é outro público. É outro público. É totalmente outro público. Só que eu tinha que entrar com o que eu já tinha, né, já trabalhando pra eu poder entrar e depois eu ver o que eu vou fazer. Sim. Tá dando eco. Tá aqui ou aí? Tá no ar. Tá. Pra mim tá normal. Bom, sei lá. Aí, eu peguei e entrei no shopping. Só que assim, quando a gente era no dentro do shopping, só que era um corredor, era um absurdo, diga. E eu era a última. Eu era a última. Por quê? Porque eu era a mais nova, eu era a última. E esse corredor, ele acabava no setor dos carros. Carro novo. Carro de compra-venta. Pobre. Já viu o povo viver carro pra comprar? Não vai, Raquel. Porque não tem dinheiro. Então, eles iam até a porta, aonde começam os carros, e eles voltavam. E o meu sempre vendia para o pessoal. Quem gostava das quinquilharias, né? E aí, então, para os ricos, eu vendia. Porque eles iam até lá. Mas a maioria dos carros, o povo era pobre. Eles não iam no quarto. Aí eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu vendi abajur. Aí eu comprei os abajur, na época, que chamava mancebo. Que era aquele que tinha o pau, que pendura as roupinhas e tem umas casinhas em cima. Pois é. Eu criei uma nova forma de fazer feira. Comprei isso. Pedi o negócio de carro emprestado. Liguei uma extensão. Eu ligava todos os meus abajur. Eu ligava todos. Então, havia um clarão tão grande, que as pessoas lá de longe enxergavam que queriam ser o que quiser que estava brilhando tanto. Arrasou! E aí, de novo, o povo começou a vender. Só que aí eu comecei a vender pelo preço da loja. Pelo preço final da loja. E começou a vender tanto que não compensava mais eu fornecer no atacado. Entendi. Então, eu peguei e me retirei, né? Como fornecedora das lojas. E comecei a vender só nas feiras. Só que aí eu peguei mais outra feira. Depois eu peguei mais outra. E chegou um ponto que eu já tinha quatro feiras. E aí, nessa, eu comprava muita madeira. Muita madeira. Muita, muita. E eu tinha quatro fornecedores de madeira pra mim. Quatro fábricas. Forneciam pra mim a doidado. Aí, outra sacada. Eu fui, peguei meu dinheiro e criei. E criei, não. E montei a minha própria marcenaria. Uau! Aí, eu montei. Eu comprei aquelas máquinas gigantes, gente. Mas quem fazia? Você? Hã? Você fazia? Não. Eu comprei tudo. Trouxe o meu irmão do interior. Foi quando o meu irmão veio morar comigo. E o meu irmão já trabalhava com madeira. Meu pai sempre trabalhou com madeira. O meu irmão também é igual eu. Deixou ver como é que faz. Deixou olhar. Vamos desmontar. Vamos quebrar. Vamos ver como funciona. E foi perguntando pras pessoas. Foi num lugar. Foi em outro. Foi, foi, foi. A gente comprou todas as máquinas durante anos. A nossa marcenaria fornecia depois pra 25 de março. Pra você ter uma ideia. Gente! Arrasou isso. Eu não sabia. É. Então, eu tinha uma marcenaria que além de fornecer pra mim. Então, eu já não comprava mais. Eu já tinha o lucro. Porque aí você conseguia diminuir o custo da sua matéria-prima ali. Significa, né? Eu podia criar as minhas peças de madeira. Então, ninguém ia ter igual a minha. Nas feiras. Porque assim, então, o que acontecia? Eu estourava com um produto. Sempre tem concorrente, gente. Concorrente faz você crescer. Aí, o concorrente ia lá na 25, comprava as caixas e um negócio igual o meu. Mas até eu também. Então, eu sempre fazia alguma coisa diferente. Porque daí, até ele copiar pra outra semana, essa eu já tinha vendido. Entendeu? Eu sempre pensei assim. Então, eu vou ver o mesmo que na outra copiou. Aí, quando eu criei a minha marcenaria, isso mudou. Por quê? Porque as peças de madeira não se encontrava mais. Caramba! Arrasou demais! E aí, eles começaram a procurar as minhas peças na 25. E quando eu ia buscar material na 25, eu via os meus concorrentes lá procurando as minhas peças. O que eu fiz? Fui e ofereci as peças que as pessoas estavam procurando pro dono das lojas. Visionária total! Visionária total! Bora ganhar dinheiro de novo! Arrasou demais! Ó, tem uma coisa. Eu não lembro quem que eu escutei falando isso. Eu acho que é o Flávio Augusto. Você conhece? Do Geração de Valor? Ah! Eu já ouvi, mas assim, não sei quem é. Vi algumas coisas. Ele falou assim que ele tentava... Ele é multimilionário. Mas, tipo assim, ele queria fazer um livro. Se eu não me engano, foi ele, gente. E aí, ele recebeu um não. Não, seu livro não. Não, o que que ele fez? Comprou a editora, meu bem! Então, é a solução. É isso que você fazia. Ah, não tenho material ou quero melhorar, não tenho demanda, eu vou lá e faço. Então, aí o que eu fazia? Eu sempre trabalhei assim, Raquel. O dinheiro tá na minha mão. Eu sempre foquei. O meu negócio... Eu sou muito, muito, muito assim. O que eu quero agora? O que eu quero agora é uma máquina XYZ. Então, eu vou... Cara, eu vou pra cima e vou guardar todo o dinheiro pra essa máquina XYZ. E aí, eu, pau, a máquina tá aqui. E agora, o que que é a outra? É isso, pau, 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 tá aqui. E, assim, eu sempre fui focando coisa a coisa. Então, assim, tudo que eu vendia na feira, naquele final de semana, parte eu guardava porque era pra eu comprar as minhas máquinas. E aí, tipo, a gente foi nascer pra 25, 20 anos. Ó, quando eu olho aqui pra baixo é porque eu tô anotando os insights que eu tô aprendendo com você, tá? Então, meninas, ó. O que que a gente... Nessa parte da história da Bia, o que que a gente pode tirar? Foco. Então, o foco, eu falo que ele tá ligado à meta. Então, determina a meta e trabalha pra alcançar. Estar à frente. Então, sempre visionária, né, Bia? Pensando, opa, como eu posso melhorar e ter demanda. Isso é uma coisa que é muito frequente na tua história, né? É. Ter essa demanda... Eu rebolo pra ter essa demanda, Fia. Sim. Mas, assim, a demanda da 25, ela só aconteceu porque eu bombei nas feiras. Os meus concorrentes sempre compravam peças parecidas. De repente, eles começaram a não achar mais essas peças. Eles começaram a procurar na loja. As lojas eram as mesmas que eu comprava. Os fornecedores, os lojistas começaram a perguntar pra mim. Poxa, Bia, por que que você não compra mais madeira? Ah, porque eu comprei com a minha. E, ah, é porque estão procurando. E aí, eu, pau, conversei com o meu irmão. Falei, ó, tem um mercado aí. Ah, mas eu não dou conta. Porque até então, meu irmão dava conta sozinho comigo. Falei, meu, vamos contratar. Aí, o que que a gente fez? A gente contratou dois funcionários e mandava toda a montagem pra fora. Olha, a gente contratou pessoas que trabalhavam nas suas próprias casas. A gente pegou um lance de um negócio no interior. Não sei aí, Raquel, mas onde tem fábrica de sapato? Se manda os sapatos pras pessoas costurarem em casa. E fazer colagem de carizinhos em casa. As pessoas não trabalham dentro da empresa. Elas não têm vínculo com a empresa. Se manda uma loja, a pessoa faz e depois você retira. Aí, a gente pegou o lance disso. Porque o meu irmão trabalhava antigamente em fábrica de sapato. Quem veio com essa ideia foi ele, não fui eu. Meu, funciona assim, assim, assim. Perto de onde ele morava tinha uma comunidade. Eu falei, cara, lá tem muita gente que tá precisando. Tá muito sem grana. Ele foi, ofereceu o serviço. Um monte de gente quis. Então, levava tudo e depois buscava tudo. Entendeu? Cara, aqui tem muito isso com confecção. Você manda os lotes, né? Perfeito. Arrasou demais. Caramba. Aí, você ficou mais ou menos quanto tempo em feira? Feira é uma ferramenta muito poderosa de venda, viu, pessoal? Feira... Sei lá, quatro anos, quatro a cinco anos em feira. Uns quatro a cinco anos em feira. Porque depois a gente... A feira começou a se tornar, Raquel, um empecilho. Por mais que a gente tivesse só de domingo ou em outra sábado, domingo. Mas a maioria era só domingo. Os lojistas... Que não, eu não tiro a razão deles, tá? Porque eles pagam caro pra caramba pra estar dentro daquelas lojas de shopping. Porque eu fazia feira em shopping, tá? Não fazia feira em praça, em evento. Não. O meu era só... E os lojistas começaram a fazer a baixa assinada no shopping pra tirar as feiras. Porque estavam quebrando as vendas deles. Entendi. É, eu nunca vi feira em shopping. E aí, o atendimento, lógico, foi caindo. E aí, a partir daí, vamos, Bia. Rolar de novo. Reinventar. De novo. E vamos embora. E aí, nas feiras, começou a me surgir uma outra demanda. Eu comecei a me tornar muito conhecida nas feiras. E as pessoas começaram a me procurar pra dar curso. Mas era uma coisa que eu não fazia, porque eu não tinha tempo. E aí, começaram, começaram. Aí, teve uma primeira aluna minha que ela mexeu tanto saco. Porque, cara, vou te dar curso só pra você não... Ela ia todo final de semana. Fiz só pra você não vir mais. Eu vou te dar o sol só pra você não vir mais. Aí, tá bom. Só pra ela não perder as aulas. Na outra final de semana, que eu fui dar aula pra ela... Ela deu aula no final de semana. No outro final de semana, ela apareceu com mais duas amigas. Porque a gente não tinha coragem de dar aula pra ela. Porque aí ia ter mais duas juntas. E aí, eu morava em apartamento. E a coisa começou a encher. Aí, eu comecei a receber reclamação do prédio. Pelo volume de pessoas. Aí, vai abrir essa reivindicada de novo. Aí, eu aluguei uma casa. Que eu não sei... Na época, o meu marido da minha casa falou. A gente vai pagar como? Eu falei, não sei, mas nós vamos pagar. E aí, aluguei uma casa. Porque em São Paulo, tudo é muito caro, né? É, aluguei uma casa. Porque em São Paulo, ainda, casa. Aluguei uma casa. A gente conseguiu pôr marcenaria e casa no mesmo lugar. Consegui um lugar pra dar aula. Enfim. E eu fui me renovando. E aí, foi formando turmas. Formando turmas. Formando turmas. Formando turmas. E o meu marido, desesperado. Que nós não ia ter dinheiro pra pagar o negócio. Tchau. Você tranca pra mim. Até semana que vem. Aí, você... E aí, a gente foi. E foi. E assim, é que eu nunca... Eu... Raquel, eu tenho uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo. Porque eu não tenho medo das minhas cagadas. Que eu faço. Eu... Eu não tenho medo. Entendeu? Eu não tenho medo. Das consequências. De... Cara, eu vou fazer acontecer. Entendeu? Então, assim... Eu também sou assim. Se vai dar ruim. Tudo bem. Então, vamos fazer não dar ruim. O que eu preciso fazer pra não dar ruim? E o Ricardo, ele caiu o pé no chão, né? Não, peraí. Não, não vamos esperar nada. Nós vamos fazer. E é assim. Então, por outro lado. É uma coisa ruim. Porque tem hora que dá ruim. E aí, eu tenho que ir atrás do ruim que deu. Entendeu? Mas, eu acho que essa parte... De... Não ter medo de não. Não ter medo de... Dar ruim. Isso, pra mim, me favorece. Entendeu? Sim. Basicamente. Eu... Eu entendo. Eu me identifico com você. Porque eu também sou assim. Eu vou e faço. Depois eu penso na merda que deu. E se deu merda, eu arrumo. Se deu merda, eu vou correr atrás pra roubar. Exatamente. Essa é a coisa. Ó, gente. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz. Do que ficar com aquela... Ah... Entendeu? Devia ter. O que devia? Vamos fazer. Eu morava nessa casa de aluguel. Que eu falei que a gente não tinha nem dinheiro pra pagar, né? A princípio. Depois eu ganhei. Lógico. Tá lógico. É trazer esse aluguel. Depois a gente regularizou. Gente. Tive minha luz já formada. É normal. Tá? Não sei. Isso é verdade mesmo. E aí... Isso é legal de falar. Muita coisa nunca me faltou. Sim. Mas isso é legal de falar. Porque tem muita gente que acha que só elas que vivem na dificuldade, na escassez. A gente passa a dificuldade. Passamos. Isso vai me fazer levantar. Exatamente. Eu costumo dizer que quando a água bate na bunda, Raquel. Você se... A gente aprende. Pelo ou não. Porque se você estiver lá confortável, com o cobertorzinho fininho, você não vai sair dali não, filha. Não vai. Não vai com frente. Eu tava grávida do Gu nessa casa. Minha mulher já tava bem. Enfim, assim. Bem famosa. Já não tava mais atrás do aluguel. Já tava tudo certinho. E eu tava grávida do Gu. Três meses. Eu virei pro Ricardo e falei assim. O meu filho não vai nascer numa casa de aluguel. Eu vou comprar a minha casa. Aí ele olhou pra minha casa. Caramba. Você vai comprar como? Senão você não tem dinheiro. Falei, eu não. Nós vamos comprar uma casa. Cara, eu saí com barulhão e fui procurar. Fui procurar. Aí ele falava que não tinha como. Porque nós não tínhamos como ter financiamento e aquelas coisas loucas. Pois eu achei uma imobiliária. E ela dava um jeito de fazer um financiamento muito louco. E foi. Cara. O meu filho nasceu ainda na casa de aluguel. Ele nasceu. Eu passei o resguardo. Eu acabei o resguardo. O caminhão de mudança encostou. E eu mudei pra minha casa. Minha. Ele te arrasou. Olha. Não. Isso. Você tem uma ideia. Olha o tipo de negócio que eu fiz. Porque eu falei. E aí? Fui. Você tem uma ideia, Raquel? As últimas prestações dessa casa que eu comprei. Acho que era 400 reais. Caramba. Mas assim. Tipo. Eu fui atrás. Porque assim. O não. Eu já tinha. Mas eu falava. Cara. Tanta gente compra a casa sem ter dinheiro. Tem que ter um jeito. Existe algum assinanciamento. Existem formas de fazer isso. E eu só preciso achar. Exatamente. Eu não dirigia, hein? Eu grávida. Eu ia a pé. Nas imobiliárias. Procurar um jeito. De comprar uma casa. Gente. Arrasou demais. Gente. Sabe o que isso pra mim é? Eu estudo. Gosto muito de. Sobre lei da atração. Pensamento positivo. Isso tá ligado, né, Bia? Porque você. Imagina o que você quer. Você visualiza o que você quer. E o universo vai trazer uma oportunidade. Gente. Presta atenção. Não é porque a Bia tava lá deitadinha. O universo vai trazendo. Porque ela tá correndo atrás. Ela tá indo buscar. Com barrigão e tudo. Grávida. Correndo atrás das imobiliárias. Correndo atrás de corretor. Correndo atrás de financiamento de banco. Vendo como eu podia fazer isso. Fora isso. Fazendo todos os biscoitos pras feiras. Porque, gente. Eu fazia feira grávida. Com barrigão. Eu fazia tudo. Entendeu? E aí, depois já era mais curso. Eu dei aula. Vocês têm uma ideia? Eu me expulsaram da 25 de março. Que eu dava aula lá também. Na época da gripe. Por que expulsaram? Porque foi aquela época que deu a tal da gripe do porco. Que falava. Que era uma... E as grávidas eu podia trabalhar. Eu podia sair de casa. Grupo de risco. Mas eu dava aula na 25 de março, gente. Eu ia. Firme e forte. 5 de março. Aí me expulsaram da 25. Eu não podia mais trabalhar na 25. Aí... É... Então, assim... Nesse nível. A situação. Trabalhando, sim. O meu filho quase nasceu dentro de um programa de TV. Eu comecei a passar mal. Eu tava fazendo um programa ao vivo. Eu nunca parei de trabalhar. Gente. Eu nunca parei. E aí, depois... Aí, depois é aquele ditado, né? Depois vão dizer que é sorte. Ô! Uma sorte gigante. Maravilhosa. Gente, muito incrível. Muito incrível. Eu te conheci na época que você já estava nos workshops. Acho que você não tava mais na 25, né? Não. Não, porque teve uma... Depois que o Gu nasceu, eu já não podia mais ir pra 25 com ele ainda recém-nascido. Aí, quando ele fez três meses, ele ia pra 25 comigo de macaquinho. Eu ainda continuei dando aula. Ele ia pendurado em mim. Eu dava aula em feira. Compulsava pendurado em mim. De sacolinha. Eu dormia embaixo da mesa no bebê conforto. E eu não dirigia, tá? Eu andava de metade, tudo aquilo, empurrando ele no carrinho. E aí... Tá difícil aí, amiga? Tá difícil? E aí, depois, eu fiquei... E o carro na garagem, tá? É que eu tinha medo de dirigir. Aí, eu tive que optar. Falei, cara, não dá mais. Eu não consigo. Ele começou a ficar muito gordo. Eu não conseguia mais carregar. E aí, eu falei, ah, eu vou focar nos cursos só em casa mesmo, ali. Mas, aí, isso já tinha ganho como melhor artesã de biscuit do ano. Troféu de artesã do ano. Já antes do Gu nascer. Já fazia a revista. Tudo antes do Gu nascer. Eu já fazia tudo isso. Já existia mega artesanal nessa época? Já existia antes do Gu nascer. E aí... Então, o Gu, quando ele nasceu, ele fez todos os eventos comigo. Recém-nascido. Porque eu tinha agendado todos os eventos. Eu falei que eu não ia deixar agir. E ele fez todos os eventos comigo. Então, assim, eu já tinha... O Gustavo... O Gustavo era mais conhecido que nota de um real, entendeu? Porque chegava nos programas de TV, o pessoal da direção catava o Gustavo e levava o caminhão de som. Que legal. O Gustavo ficava no camarim. E, assim, todo mundo sabia que ele ia levar uma criança. E era assim, ele ia por todo mundo. Então, o Gu... É que nem eu falo. Ai, filho, é entendimento. Depende de como você encara isso. Sim, sim. Não é que é fácil também, né, gente? Não é isso. Não é fácil. É o que eu tô falando. É a minha situação. É... Tem que ter disposição, né, Lia? Uh, muito, muito. É... A... Na época do... Na época dos cursos que eu te conheci e tudo mais, era a época que tava começando a internet, né? Era. Então, ó... Gente, acho que é bem legal frisar isso. Antes da Bia ter a renda dela como professora, ela tinha a independência financeira dela como artesã. A artesã que eu falo, vendendo peças. Não é que a gente não é mais artesã, não é isso. Vendendo peças, né, Bia? Tem muita gente que tem... Ai, acha que, imagina, eu não vou conseguir nunca ter um salário no biscoito. Até esse ponto, vocês já viram, né? Que é muito possível e que é possível além de um salário. É possível você ter reconhecimento, é possível você ter autoridade e conquistar coisas. Sim. Mas assim, Raquel, uma coisa que é muito importante falar, não cai do céu. Não cai. Se você não mexer pra fazer acontecer, ou você passar o teu tempo, perder o seu tempo reclamando do que não deu certo, e ver de focar no que pode dar certo, você nunca vai sair do lugar. Ou você esperar apoio e que todo mundo que está ao seu redor vai falar, caraca, meu, vai lá fazer biscoito. Me xeira! Ou falar assim, vai prego, criatura, entendeu? Você não tá cansada de brincar de macia? É isso mesmo. Assim, eu sempre falo sobre isso, que eu na minha família e no meu círculo de amigos, eu era única artesã. Então, quando as pessoas não nos apoiam, não é porque elas são ruins, é porque é diferente pra elas, né? Sim, elas amam a gente, e elas têm medo que dê algo errado. Então, pra elas, um serviço registrado em carteira, é mais certeza que você vai ganhar. É segurança. É. Então, assim, agora tem aquele não também, Raquel, que também é da família, mas que também não vale nada, e também vai te improvisar a ideia, entendeu? Tem os dois lá. Tem os dois lá. Tem. Tem mesmo, gente. Então, a gente foca no nosso trabalho. Aonde você quer chegar, na corneta. A melhor forma de você falar, deu certo, é com as suas conquistas, gente. Sim, é com resultados. Não perde tempo gastando saliva. Gasta saliva com o seu cliente. Não gasta saliva tentando convencer alguém do seu propósito. O seu propósito, ele interessa a você. A ele. É isso. De nada. Então, gasta saliva com o seu cliente e faz o seu. Porque a melhor maneira é, quando deu certo a sua coisa, pode ter certeza que todo mundo vai falar, e ela fala, nossa... É isso mesmo. É exatamente... Gente... Ah, daí a força. É sorte. Gente, vocês anotaram todas as sacadas, né? Porque eu acho muito incrível que quando a gente vai conhecendo a história, né? De uma, de outra, a gente começa a ver pontos em comum, e que não existe segredo, o grande segredo. É a ação. É dar a cara tapa. E vai fazer. Né? Sim. Ó, a gente tá quase uma hora aqui. Pra encerrar, vamos contar a história de como a gente começou no YouTube, Bia. Sabe o que eu tava lembrando? A gente falava assim, uma pra outra. Mas a gente fica muito famosa no YouTube. Tem milhões de inscritos. Mas a gente sonhava. Ó, a gente sonhava. Ó, a gente não ama sonhava, gente. Eu quero dizer, Raquel, o primeiro sonho a gente realizou. A plaquinha de 100 mil tá aqui, véi. Sim, adoro. Agora a gente tem que buscar de um milhão. Tamo junto, né? Pra mim, vai quando chega de um milhão. Pra mim, vai quando chega de um milhão. Pra mim, vai quando chega de um milhão. Final do ano tá chegando. Ó, gente. A gente fazia colar. Olha como eu e a Bia, eu tenho orgulho, sabia, Bia? Porque eu vejo que a gente era muito revolucionária. Nós fazíamos colabs. A gente nem sabia o que era colab. Colab, tá? A gente não fazia isso depois. Sim. Mas o que a gente pensou? A gente pode juntar o meu público com o teu público. A gente pode juntar a minha expertise com a sua. Enfim. Gente, colab é isso. Quando a gente, né? E a gente gravava. Eu gravava vídeo pro canal dela. Ela gravava vídeo pro meu. Você lembra daquela vez? A gente colocou os esposos na cozinha. Foi. Menina, e o Começou um pouco manda a receita. Lembra? Começou um pouco manda a receita. Foi muito maravilhoso. Eu e o Rio. Não. Você lembra da... A gente tá com uma lousinha. Lousinha. Não. E o máximo era... O jovem da Raquel, quando ele não sabia o que falar, ele sabia assim na frente da câmera. Ele era um pouco... Não, ele era divertidinho. Ele olhava pro encarne e fazia assim na frente da câmera. Ele jogava charme. Não. E assim, a gente se divertiu. O Alisson, ele trabalhava o dia inteiro. E ele chegava, acho que era quase seis horas da tarde. E a gente gravava à noite. Tadinho. Gravava à noite. Gravava à noite. Sabe o que que era a nossa luz? Nós não tínhamos iluminação, gente. Você lembra, Mia? Minha casa tava em reforma ainda. Tudo quebrado. Você lembra? Verdade. A gente tampava os negócios pra não aparecer. Sim. Aí, o Alisson puxava bico de luz. E ele tinha esse bico de luz aqui. Mas era. Era assim, gente. E a gente foi muito feliz. Fizemos muitos vídeos. Olha lá. A Val tá falando que lembra desses vídeos. As receitas... É top, viu? Foi uma época muito legal. Foi. Foi muito incrível. Porque a gente tava com um olhar diferente pra esse novo mundo. A gente tava descobrindo essa nova ferramenta. Foi incrível. A gente não conhecia nada de YouTube na época. E a gente tava... Assim, o artesanato ainda tinha muito... O faça você mesmo. Mas não era o nosso nicho. Nosso nicho era o biscuit. Era isso que a gente queria trazer, né? Pra... E tinha poucos canais de biscuit, gente. Acho que tinha uns três, quatro canais de biscuit. Todos eram pequenos. Nem isso. Todos eles eram pequenos. Começou todo mundo ali no biscuit, assim. Né? Todo mundo pequeno. Certo. E era muito diferente dos outros canais. O faça você mesmo. Porque... A gente vinha com uma outra proposta. Muito diferente. Sim. Mas foi muito legal. Nossa, mas abriu altas portas pra gente, né, Akel? Abriu muita porta de parceria, muita porta de patrocínio, muita parte de curso. Cara, abriu muita porta. Abriu muita. Era um tapão do cão, mas abriu muita porta. É. Foi. Foi uma ferramenta muito poderosa. Eu até... Ontem eu fiz uma live com o Davi e eu tava falando pra ele. Eu não tinha, sei lá, nem mil inscritos. Eu ganhava parceria de manicure, de maquiadora. Gente, eu me achava a youtuber. Então, assim, sem contar os materiais, né? Matéria-prima pro biscuit e tudo mais. Então, foi incrível. Foram momentos muito bacanas, né? Não, foi. Essas são altas recordações que a gente tem, assim. Ganhava dinheiro pro YouTube? Nenhum reto. Mas... Nem sabia. Nem sabia. Mas o detalhe... A Raquel botou o canal, eu nunca vou esquecer disso. E aí, a gente foi descobrir que pra ganhar dinheiro, tem que monetizar o negócio. Só que o Ricardo, que tinha montado o meu, ele tinha feito do jeito que a gente conseguia monetizar meus vídeos. Mas a Raquel tinha montado o dela no supetão e ela não conseguia monetizar o outro vídeo dela. E aí, vai o Ricardo tentar descobrir o que a Raquel tinha feito pra poder ganhar dinheiro. Foi, eu lembro. Pra conseguir... Nossa, quando ela conseguiu monetizar o primeiro vídeo, mas a mulher ficou tão feliz, gente. Gente, pra vitória! Não, e assim, né? As duas... As duas é muito atrapalhada, né? A gente é uma desgraneta. A gente é uma desgraneta. Só que a gente achava que a gente tinha que ser certinha, perfeita. Mas dava cagada. A gente, todo vídeo, dava cagada. E aí... Todo vídeo. Os vídeos outros eram perfeitos. E os nossos eram cagados. Só que a gente... Postura dos outros. Hã? Todo mundo com postura. E nós... Aí, uma conversa minha e a Raquel, a gente falou, cara, vamos assumir as cagadas? Aí a Raquel falou, aí a Raquel, ela foi além de mim. Eu assumi as minhas cagadas no vídeo, eu não cortava mais, eu já deixava rolar e vambora. A Raquel foi além de mim. A Raquel colocou as cagadas nela, da abertura dos vídeos dela. Quem é dessa época? Dessa abertura dos negócios caiu. Você só vai cair. Porque era a gente. Então, a gente resolveu assumir aquilo. E ser autêntica como a gente era. Eu vou conseguir ser certinha, porque eu não sou assim. E a gente assumiu que foi quando deu mais certo. Que foi quando a gente assumiu o real. Exatamente. Eu... Não, eu já sou atrapalhada, né? Então, eu até tentava, gente, ser delicada. Daqui a pouco, caía tudo, esmagaçava tudo. Dá risada? Imagina que eu sou discreta. Pois é. Mesma coisa é. Então, sabe? Eu pensei assim. Você lembra, minha mãe falava assim pra mim. Tem que ser tão você mesmo na internet? Mas eu quero que as pessoas me encontrem na rua e falam. Cara, é a Raquel que eu vejo na internet. É isso que eu falei. Foi quando deu mais certo, Raquel. Porque eu acho que todo mundo... Não tô falando risco e não pra gente. Tô falando... As meninas lembram. É. Todo mundo no YouTube que entra pro YouTube e ele cria um personagem que ele não é ele, vai acontecer essa coisa aqui, o Raquel. Depois de uns meses, sei lá o que aconteceu com a gente, a gente não conseguia. Porque não dava. Não era a gente aqui o certinho, sabe? Toda bonitinha, toda encomendada. Não era a gente. Então, quando a gente assumiu, foi quando deu super certo. As pessoas que tentam manter esse personagem são as pessoas que, quando você encontra elas pessoalmente, você fala, caraca, não é aquela pessoa. Não me deixei. E aí você acaba se demonstrando, sabe? Agora, eu e a Raquel, gente, vocês podem ter certeza. Vocês encontram a gente. É exatamente isso. A gente vai ter que alçar em vocês. A gente vai derrubar as coisas. A gente vai ter crise de risco. É até um pouquinho pior. É pior do que na internet, entendeu? É pior. É pior a situação. Pior. É bem assim. Mas é isso, gente. Alegria. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Está tudo bem. Enfim. Eu acho que um dos segredos de sucesso é ser autêntica. Eu acho. É porque você não consegue manter, né, Raquel? Não dá, cara. E aí você torna um fardo, né? Em vez de ser uma coisa legal de você fazer, descontraída, gostosa, se torna uma obrigação, se torna um fardo, sabe? E aí, com tudo que é uma coisa pesada, você não consegue fazer. Você começa a cansar. Não. Sim. A gente não... Não, é verdade. Não sustenta aquilo, né? Sabe o que eu lembrei? Você estava falando do meu canal. Eu sempre fui assim, gente. Eu faço o meu melhor nas condições que eu tenho. Eu também. E quando eu abri, o meu canal não tinha nome. Era um monte de letra e número. Foi o Ricardo que conseguiu entrar e com a Raquel foi dinheiro oficial. Que não sabe... Porque senão... A Raquel foi justamente também... O meu também é Bia Craval oficial. Porque nessas cagadas todas, a gente tinha feito umas cagadas que já existia um canal Raquel Fonte dela e já existia um Bia Craval. Eu não sei como que a gente tinha feito aquilo. E aí só... Também não. O que salvou a nossa vida, entendeu? Foi isso. Sim. Então, assim... É isso. Foi incrível, incrível. Ô Bia, pra finalizar, fala pras meninas. Dá pra viver de artesanato? Oxe! Ai, gente, assim... Quando a gente fala... Deixa eu... Como é que eu vou falar isso sem parecer... Ai, como é que eu vou explicar? Só fala, Adora. Só fala. É porque, assim... Às vezes você fala ou mostra algo, a pessoa fala... Ai, a pessoa vai estar se amostrando. Não é se amostrando, né? Como disse no interior. Tá amostrando, ó. Tá amostrando. Não é nem mostrando, né? É amostrando. Tá amostrando. O que que acontece? Quando eu mostro... Eu acredito que a Raquel também mostre. Outras pessoas que vivem de artesanato mostram. Passeando, ou mostram partes da sua casa, ou mostram as suas conquistas. Não é se exibindo. É uma forma de eu mostrar pra vocês que vocês também podem enxergar algum tipo. Só que nem todo mundo consegue enxergar, sim. E é por isso que eu queria falar isso sem parecer, sabe... Ai, tá... Não. Então, assim... Por isso que eu mostro. Eu mostro onde eu tô quando eu viajo. Ou eu mostro parte da minha casa. Eu mostro... Nunca fiz um tour por aqui. Mas mostro, tipo, as minhas conquistas. Por quê? Porque se eu conquistei com artesanato... Por que todo mundo que tá aí que vive de artesanato não pode fazer o mesmo que eu? Mas... Exatamente. O preço é a coisa certa. O preço ficar certo. Eu falei lá no começo que eu me lasquei. O preço ficar certo. O levantar a bunda e correr atrás. O não ter vergonha de levar, não. O ter o olho clínico e sair da caixinha. Ah, eu só faço biscuit? Eu só vou fazer coisa de biscuit. Acorda pra vida. Olha pras outras artesanatos. Olha pras outras artes. Porque tudo você pode juntar com biscuit. Ou melhor... Em determinadas épocas, você vai juntar o biscuit com outras coisas. Porque o biscuit, gente... Em 20 e poucos anos de carreira, ele já teve altos e baixos. Ele teve fase que ele desapareceu. Só que eu não desapareci. Eu continuei vivendo do biscuit. Por quê? Porque eu me reinventava a cada dia. Então, enquanto as pessoas não acordarem pra isso, elas não conseguem se mexer. Então, assim, dá pra viver de artesanato? Dá, sim. Ó, meu marido... Meu marido saiu de um banco. Ele não era de banco-agência. Ele era de central. Ele até... Esqueci o nome do meu banco. Ai, Jesus. Não é TI. É da parte... Ah, tem que tecnologia. Ele trabalhava na parte tecnológica de um banco. Ele tinha um cargo alto. Um cargo de mais de 20 anos dentro desse banco. Simplesmente. Ele pediu pra sair do banco pra trabalhar comigo. Que sentido, gente. Então, você acha que um cargo alto dentro de um banco, a pessoa ia pedir pra sair. Porque era um salário alto, gente. Não vou mentir. Se não valesse a pena? Artesanato. E sabe o que eu percebo, Pia? Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas eu percebi que, enquanto a família... Por exemplo, isso a gente falando da gente, do artesanato. Quando a família, ela se une pra trabalhar junto, parece que ganha mais força e cresce mais. Porque você tá focando a energia na mesma coisa. Tipo, o Ricardo, hoje, ele cuida de uma parte da empresa que antes não existia. Então, essa parte passou a existir quando o Ricardo decidiu. E foi decisão dele, tá? Não foi. Não fui eu. Tá me ouvindo? É, ficou... Ah, voltou. É por causa da ligação que tá mudo. Tô. É porque o Ricardo tava me ligando. Falando dele, tava me ligando. E aí, o que que acontece? É o setor da empresa que não existia antes dele, que hoje existe. Então, ele cuida. O meu irmão já trabalha comigo desde daquela época que eu contei da marcenaria lá. Então, o meu irmão cuida de um setor da minha empresa também, responsabilidade dele. A minha cunhada saiu do antigo emprego dela, que ela tinha em São Paulo. Ela se mudou pro interior com o meu irmão. Eles moram aqui na mesma cidade que eu. E ela cuida de uma parte de atendimento da minha empresa. Então, assim... Que demais. A gente trabalha todo mundo. Mas, assim, são coisas, setores diferentes, coisas que eles não existiam na empresa. A empresa foi crescendo, foi se tornando... Chegando setores. E eu achei mais viável ter pessoas de minha total confiança administrando cada um desses setores. Meu irmão administra toda a linha Bia Craval. Toda a linha Bia Craval é a responsabilidade do meu irmão. A ideia da linha Bia Craval é do meu irmão. Não é minha. Que legal. A ideia da linha Bia Craval é da Bia? Mentira. Não é minha. A ideia de ter uma linha Bia Craval é do meu irmão. Entendeu? Isso é incrível. E aí, a partir daí, toda a parte da linha Bia Craval é o meu irmão que administra. É ele que vê... Demais. Em relação a isso. Virou uma empresa familiar, né? É. O meu marido, ele cuida da administração. Ele cuida da outra parte, que é a parte do site. A parte interna. Toda a parte técnica. Essa parte chata que eu não sei. Ah, você sabe que ele é muito bom nisso, né? Tipo... Sim. Então, e aí, essa parte é dele, que é uma parte que não tinha antigamente. Eu fico com toda a parte do biscuit, teste de todos os materiais, vídeos, peças, criações. Ela é toda minha. Mas aí, tem a minha cunhada, que ela é responsável por toda a parte de atendimento. Ela que controla a parte de atendimento. Porque a gente tem outros canais de atendimento, né? Mas o canal central é ela, na frente. É ela. E a partir daí, tem os outros canais que ela coordena as meninas. Então, assim... E aí, depois vem os outros funcionários. Enfim, todo o resto. Mas... É assim, entendeu? Então, tipo... Se essas pessoas realmente não acreditassem no artesanato... Gente, acho que eles estariam trabalhando numa empresa de artesanato. A cidade que eu olho, eu acredito na empresa de artesanato. Quando eu falei... Quando eu fui voltar aqui, porque era em São Paulo... O cara que foi fazer a vitória... Ele falou pra mim assim... Ah, mas você vende outras coisas, né? Eu não. Eu vende material pra quem faz artesanato. Aí ele passava. Aí daqui a pouco ele voltava. Ah, mas deve ter outras coisas, né? Que é o que faz vender, né? Moço. Senta aí. Vamos conversar. Aí ele viu que era filial. Porque a central é São Paulo, né? A parte toda. E aqui era filial. Aí ele olhou e falou assim... Ah, entendi. É porque as coisas você vende lá na outra loja de São Paulo, né? Fala. Moço, a gente tem internet hoje. Eu não vou vender só pra cidade. Você tá entendendo? Não, o senhor falou pra mim assim... Aqui tá falando que você não vai atender o público? Eu falei, eu não atendo o público, moço. Aqui eu sou a parte... É e-commerce, eu não tenho loja física. Mas como é que você vai manter isso aqui? Gente, eu acho incrível que tenha pessoas assim ainda, cara. Não, e da prefeitura, tá? Ele veio pra fazer a vitória do meu alvará. Não é alguém lengo, Raquel. É o fiscal da prefeitura. Mas a cabecinha, ó... Cara, é absurdo, assim. É umas coisas que a gente passa e fala... Cara, eu não... É... É... A gente mesmo que vive disso, a gente meio que quebrou a bolha, sabe? Eu hoje... Ahnã. Hoje eu tenho total visão disso. Que existe uma bolha. E a gente que vive fora da caixinha, a gente furou essa bolha e a gente saiu. Mas muita gente tem que entrar dentro dessa bolha e ela acha que não pode, que não consegue, que ninguém consegue viver disso. Enfim. Você tem uma ideia? Bió. Eu tô assistindo, sabe? Deixa eu contar um negócio. Meu filho vai me matar. Uma pessoa da escola, né? Da outra... Porque ele mudou de escola agora. Da outra escola. É... É... Chegou um dia pra mim e falou assim... Nossa! Ah, você tá aqui na escola. Falei... Oi, tu vai, né? A mãe de um coleguinha. Ela aproveita assim... Aí, não vai embora não que eu quero conversar com você. Eu tenho muita curiosidade de saber realmente o que você faz da vida. Eu nem vou falar o que eu tô pensando. Que ela pensou que você fazia. Não, eu tenho muita curiosidade. Gente, eu olhei pro meu marido e falei assim... Eu acabei de me sentir um bichinho dentro da gaiola que tá no zoológico. E a pessoa vai vir e vai olhar e falar assim... Que será que ela balança a mão? Será? Aí... Não, aí foi além. Porque aí depois no grupo da escola... Começaram a descer o pau em quem trabalhava na internet. Porque trabalhar na internet não é emprego. Ai, meu Deus do céu. Aí o carro chegou em casa e falou... Mãe, meus amigos estão falando... Que trabalhar com a internet não é serviço. É coisa de desocupado. Meu Deus, não acredito. Aí eu virei pra ele e falei... Faz o seguinte... Quando falarem isso pra você... Você vira pra eles e fala pra eles que a sua mamãe e seu papai... Graças a Deus estão desocupados a esse ponto... Que podem pelo menos ficar com você, né? Porque os pais deles mal dão atenção pros filhos. Exatamente. E aí eu gostava de... Mas você trabalha demais. Você não é desocupado. Você vê, né? A pessoa trabalhar com a internet. Mas assim... Cara, mas foi... Mas eu fiquei bem quietinha no grupo da escola. Não falei nada. Mas foi um tormento, assim... Porque não era emprego. Que não era trabalho. Então assim... São situações... Tipo, eu passo por duas, né? Eu passo por trabalhar com o artesanato. Tipo, trabalhar com a internet. Então eu... Sim. Eu fui julgada em dois setores. Não em um, né? Sou julgada em dois. E o Gustavo... Ele se saiu tão bem nessa... Que depois foram descobrir na escola... Aí ele se sentiu, né? Porque aí foram descobrir... Uma das menininhas da escola... Me viu na escola e contou pra mãe dela. A mãe dela me seguia. E Gustavo... Aí espalhou pra escola inteira quem eu era. E aí a coisa virou. Entendeu? Aí a pessoa não era mais ocupada. E nem era mais o bichinho dentro da jaula. Não? Jaula... Ah, e a coisa virou. É, mas... Sim. Quantos mil habitantes tem na sua cidade? Não sei não. Eu morro... Na verdade, assim, né? Aqui tem cinco vacas ali do lado. Olha o outro lado. Eu morro em casa. Eu tô entre cidade. Eu não tô grudada em nenhuma. Eu tô entre cidade. Então eu tô entre Piracicaba, que é uma cidade maior. Tô entre São Pedro e entre Águas de São Pedro. Então eu tenho pequenininhas e uma maiorzinha. E tô entre as três. Eu fico bem... Ah, assim. Eu não consigo me locomover para as três cidades tranquilamente. Entendeu? Eu tô entre São Pedro e Águas de São Pedro é mais próximo para mim. Águas de São Pedro e São Pedro é mais próxima da minha chácara. Mas eu, tipo, 15 minutos... Mas 20 minutos eu tô em Piracicaba. Então também tá tranquilo. Legal. Sim, legal. Então assim, é bem pequeno. Mas assim, o que que acontece? Isso quando aconteceu toda essa situação do Gustavo, ele era menor. Então assim, não era... Aqui, nas escolas dele, aqui, graças a Deus a gente não teve esse problema ainda não. Pelo contrário, o pessoal tem uma mente mais aberta, porque agora muita gente trabalha com internet. Mas... Sim, eu acredito que com a pandemia, né? As pessoas cresceram muito nessa visão, né? Sim. Porque quando eu mudei aqui, faz quatro anos que eu moro aqui, quando eu mudei, as pessoas não tinham noção nenhuma do que era ser youtuber, do que era trabalhar na internet. E até uma amiga minha, que ela tá aqui na live, a Deia, e aí ela falou que o esposo dela falou assim, youtuber? Isso é coisa de crente? Tipo, porque era desconhecido, né? Tipo, o que é? O que faz? O que come? Onde vive? E aí, logo quando deu aquela polêmica, foi quando deu aquela polêmica, lembra aquela polêmica que surgiu que as pessoas estavam invadindo os vídeos pra poder falar pras outras se matarem? Você lembra aquela polêmica que deu? Você fez até postagem sobre isso, o Felipe D'Ambro, da história. Então, nessa época, aí minha vida virou um inferno. Porque aí, tipo assim, minha vida não, né? Tipo, os comentários aqui daí que realmente não era trabalho. Mas assim, depois as pessoas vão abrindo a mente e elas vão vendo. E aí eu comecei a fazer várias ações, né? Na cidade, assim. Tipo, brinquedos. Eu arrecadei muita cesta básica pra comunidade, enfim. Fiz várias coisas. E aí, nós vamos ver que não é uma brincadeira. Ó, Raquel, a gente já arrecadou quase uma tonelada de alimento pra doação. Caramba! A gente doou. Meu Deus, que incrível. Depois eu dou, de novo, meia tonelada de comida. Uau! Que lindo! Então, assim, a gente, além disso, você ter propósitos, né? Também é importante. Sim. E aí, então, as coisas vão mudando, sabe? As mentalidades. Sim, devagarzinho, né? Eu percebo que as pessoas vão começar a enxergar o poder da internet. Até as nossas alunas mesmo, né? Ainda duvidam do poder do posicionamento no Instagram, né? De enviar pra fora. Eu trabalho muito forte isso com elas. Em mostrar que é possível. É possível, sim. Você se posicionar e trabalhar só, enviando. Né? Sim. Sim. Então, a internet tá ali, gente. Sim. Eu lembro uma coisa que a Bia falou pra mim. Quando eu tinha meu ateliê aberto na rua. Ela falou assim, ah, pra mim não funciona mais desse jeito. Eu já tive e não gosto. E aí, eu falava, nossa, pra mim tá ótimo, tá funcionando. Passou um pouquinho, eu falei, peraí. Tô sacrificando meu filho. Ficando o dia inteiro dentro de um espaço que entra um ou dois clientes por dia. O que eu tô fazendo da vida? Aí, voltei. Construímos um ateliê lá em cima de casa. E voltei pra casa. O que é o propósito? Essa visão. Tipo, eu já tinha testado. E eu vi que não era viável. Pra mim, um comércio aberto. Entendeu? Então, é justamente esses erros e acertos que a gente vai acertando ali. Direcionando. É. Favoráveis e desfavoráveis. E vai seguindo. É bem isso? Sim. Olha, eu amei nosso papo, nossa conversa. Você, como sempre, é e sempre será uma inspiração na minha vida. A gente aprende muito com você. Foi incrível, foi incrível. Ai, Andressa, beijo. Beijo, beijo pra Colômbia. Andressa? Ai, eu fui mal com o Andressa. Beijo. Bia, muito obrigada. Muito obrigada por ter topado o nosso bate-papo. Eu acredito que... Se liga e você também vem aqui. Você ainda não conhece a nossa casa, a nossa cidade. É um pouquinho longe. Eu não conheço. É verdade. Aqui fica um pouquinho longe, mas... Marca uma viagem. Vem pra cá. É só 600km. É logo ali. Não, mas é sério. Eu sei que é longe, mas seria muito incrível. Se vocês tirassem o fim de semana pra passar aqui com a gente, ia ser maravilhoso. E vocês também. Mas vamos marcar pra vocês virem pra cá. E aí, enfim. A gente grava junto. Vamos, vamos sim. A vontade de gravar com você. É verdade. A gente recordar o nosso início. Foi incrível. Eu vou dar os meninos pra cozinhar na chaca. No fogão a lenha? No fogão a lenha? Ai, gente. Maravilhoso. Quem sabe? Vamos recriar os nossos vídeos lá do início. Sim. Obrigada, tá, meu amor? Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Meninas, eu espero que vocês tenham aprendido. Se inspirado. Porque é uma história sensacional de grande sucesso. O artesanato, sim. É possível no artesanato você ter um salário. Você ter uma empresa, como a Bia Craval. Você empregar muitas pessoas. Mudar a vida de muitas pessoas. E não só a sua. Tá bom? Esse foi incrível o nosso podcast. Porque eu acredito que quem tava, sabe, desanimadinho. Já conseguiu tirar a venda dos olhos. E ver a potência que é o artesanato. Bia, Deus abençoe por tudo. Obrigada por topar. Foi um prazer. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.